É isso que eu chamo de determinação o Luffy tinha tomado uma surra das boas e ainda estava sorrindo, o Kaido estava tão empolgado lutando que demorou pra notar que o Luffy já estava caindo, nesse momento ele não sabia se ficava feliz por ter lutado com o Luffy, ou se ficava triste pela luta empolgante ter acabado o Luffy